Música Nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, a Câmara de Vereadores realiza a sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Em segunda discussão e votação, os vereadores discutem dois projetos de lei, ambos de autoria do Poder Executivo. O primeiro projeto dispõe sobre o pagamento de bolsa aos preceptores e aos médicos residentes em medicina geral, de família e comunidade, no Sistema Único de Saúde. Já o segundo autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar um imóvel de sua propriedade, com particular por edificação a ser construída. Esse imóvel está localizado na rua Ignácio da Silva Costa, número 40, no bairro Patronato. Para acompanhar essas e outras discussões, sintonize sua televisão no canal aberto 18.2, ou se preferir, acompanhe ao vivo pelo canal do YouTube TV Câmara Santa Maria. A sessão plenária começa a partir das 10 horas da manhã. TV Câmara, a tela da cidadania. Música Música